Cara, a coisa mais legal do Roblox comigo aconteceu Eu fui hackeada, é mentira, não fui hackeada não No bife do Roblox, ó Esperaram um pouco, né? Pra entrar nessa porcaria Entra, 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 entra logo Saldo, 4 Roblox Uau, gente do céu 4 Roblox de saldo E vou falar dentro do Roblox Ah, vem Eu vou mostrar as coisas que eu comprei Não sei Tá, Miguel, sai, para Olha, as roupas que eu comprei são essas aqui, ó Essas aqui Pra quem quiser comprar, elas custam 5 Robux Todas essas duas Eu comprei essa calça aqui Pra quem quiser comprar, ela custa 1 Robux Mano, mas é a coisa mais legal comigo que aconteceu O Pedro Lucas me comprou E eu ganhei 15 Robux Mas eu não pude comprar o Robux Pra eu poder gastar tudo Que eu já tinha logo Eu ia Eu ia poder comprar Essa coisa Pra eu poder gastar todos os meus Robux Só comprando uma coisa Gente, depois eu vou postar um vídeo Que eu tô virando o Osaru Do Dragon Ball Que é o macaco Que é o macaco dele Gente, eu tô virando o Osaru Tanto pelo que eu tenho aí Tanto pelo que eu tô na minha perna Mano, mas eu tenho muito pelo, mano Ó O item é esse, ó Pesquisa, aparece o chat Roblox Não Não Só que não Robloxiano Ó Robloxiano 2.0 Não é que eu ganhei 15 Robux Ó Não é que eu ganhei 15 Robux Aí Aí se eu Comprar Esse negócio Né 15 Robux Eu só tenho 4 Robux Faltam 11 Robux Pronto Pra esse negócio aqui Espera carregar Porque a netta ruim Dá pra testar esse negócio? Dá não Tá, gente Não dá pra testar Corpo Se eu quiser gastar Todos os meus 15 Robux Eu ia poder comprar Esse Robloxiano 2.0 Se vocês quiserem comprar Robloxiano 2.0 Custa aqui os Robux Olha A animação A animação A animação que eu queria comprar É essa daqui, ó Se eu tivesse mais Robux Eu queria comprar Essa animação Ele roubou Ah, adoro Essa animação Adoro Não quero Gente Gente Ó, vocês podem voltar Na minha roupa Se eu uso Essa Ou essa Que é da Mabel Por acaso Eu gosto da Mabel Eu gosto da Mabel Então eu vou usar Essa Eu tô Eu tô com esse Arque flecha de cinto Né, gente É que já Já vai vir a jetpack Falta Seis Dias, é Falta seis dias Pra jetpack Seis Mano, mas tá Muito perto Ela é do dia Trinta e um Do creator challenge Do star wars Dia trinta e um Quem quiser pegar Dia trinta e um Você vai poder pegar Então eu tô ansiosa Pra pegar ela Só cantando Os dias Porque Eita Porque Eu não sei Se vocês Estão conseguindo Doveiro Ave Hoje Tinta-feira Vinte e cinco De dezembro Ou seja Eu tô gravando Esse vídeo No Natal Olha como eu fico Bonita Inativa Inativa Pra quem Inativa Pra quem não Sabe Inativa Quando você Não tá Fazendo É Nada Olha como eu fico Bonita Inativa Fico Muito Bonita Mano Inativa Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Tchau Tchau Até o próximo Vídeo Vídeo Líder Tchau Tchau Tchau